Meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, estou aqui mais uma vez aqui Fazendo essa gravação para vocês Olha como é que está o tempo aqui, meus amigos, olha O tempo aqui não para, viu? O tempo aqui dia e noite, o tempo é chovendo Dia e noite aqui, meus amigos Olha para vocês verem aqui, olha Olha o tempo que está se formando agora Agora é tarde, né? Olha aqui Meus amigos, aqui é chuva praticamente todo dia, né? De dia e de noite, chuva indo direto, direto, direto E já quero aproveitar e trazer aqui um alerta Da parte de Deus para todos os meus amigos Que é inscrito aí no meu canal Vocês que se inscreveram, estão se inscrevendo Que tenha muito cuidado aí com as chuvas e chorradas Tá bom, meus amigos? Tenha muito cuidado aí na cidade que você mora No interior, na capital, né? Tenha muito cuidado porque Não é fácil não, meus amigos, né? Não é fácil não Porque a chuva quando começa, né? Às vezes só Deus para poder controlar ela, né? Porque quando vem com vento, né? É relâmpago, né? E a gente tem visto que está acontecendo Muita coisa aí com as pessoas, né? Meus amigos Mas eu acredito e creio que vocês Sempre estão obedecendo a voz, né? Não é a voz do Valdeci Vlogs É a voz de Deus aí, né? Porque sempre Deus toca na gente Para trazer essa alerta para vocês, né? Meus amigos Tenha muito cuidado aí na cidade Onde você mora, no interior Quando você vê que está Muita chuva aí Chovendo demais Não saia de casa Está no trabalho Não vá para casa Deixa a chuva passar Deixa a chuva diminuir Tá bom, meus amigos? Então fica aí Todos com Deus Deus abençoe cada um de vocês Que é inscrito no meu canal E vocês que estão chegando agora Todos vocês que estão se inscrevendo Estão deixando o like O teu comentário Deus abençoe ricamente Beleza, meus amigos? Beleza, meus amigos Beleza, meus amigos